Boa tarde aos senhores vereadores. Cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Pomerano FM, aos nossos internautas que acompanham ao vivo essa sessão extraordinária. Em nome da Subsecretária de Saúde, a senhora Selene Jastro, eu cumprimento a todas as demais pessoas aqui presentes no plenário. 30 de janeiro de 2017, sessão extraordinária de número 2. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Adair Lurte, presente. Adilson Espíndola, presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Rebke, presente. Clóvis Brown, presente. Eumar Francisco Tom, presente. Florentino Lauberes, presente. Hilário Benic, presente. Jean Jacques Lauberes, presente. Joel Ponat, presente. Nelson Mirtin, presente. Rogério Gomes, presente. Valdemiro Mantsk. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido a todos para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Valdemiro Mantsk. Valdemiro Mantsk. A CIDADE NO BRASIL 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 Em nome de Deus, começo meus trabalhos nessa Casa de Leis, trabalho em prol da população com respeito ao dinheiro público. Comissões permanentes da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, BN 2017-2018. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Eumar Francisco Tom. Relator, Jean Jacques Lauvers. Membro, Valdemiro Mantsk. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Nelson Miltink. Relator, Joel Ponat. Membro, Álvaro Roberto Gonçalves. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Presidente, Hilário Beirink. Relator, Nelson Miltink. Membro, Florentino Lauvers. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente, Rogério Gomes. Relator, Clóvis Brown. Membro, Joel Ponat. Comissão permanente de Agropecuária, Civicultura, Agricultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Presidente, Jean Jacques Lauvers. Relator, Valdemiro Mantsk. Membro, Adai Lourdes. Comissão permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Presidente, Eumar Francisco Ton. Relator, Adai Lourdes. Membro, Arlindo Repk. Comissão permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Presidente, Rogério Gomes. Relator, Hilário Beirink. Membro, Florentino Lauvers. Solicito ao secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para manifestarem o seu voto. Lembrando que o voto é aberto e o vereador vai dizer sim ou não para a chapa que ora foi lida pelo senhor secretário. Vereador, Adai Lourdes. Sim. Vereador, Adilson Espíndola. Sim. Vereador, Álvaro Roberto Gonçalves. Sim. Vereador, Arlindo Repk. Sim. Vereador, Clóvis Brown. Sim. Vereador, Eumar Francisco Ton. Sim. Vereador, Florentino Lauvers. Sim. Vereador, Hilário Beirink. Sim. Vereador, Jean Jacques Lauvers. Sim. Vereador, Joel Ponat. Sim. Vereador, Nelson Murchink. Sim. Vereador, Rogério Gomes. Sim. Vereador, Wadamir Mantsk. Sim. A chapa teve 13 votos favoráveis. Assim, declaro automaticamente empossados os membros das sete comissões permanentes para o Bienio 2017 e 2018. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente encaminhado a esta casa. Ao excelentíssimo senhor vereador Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá. Assunto. Parabeniza presidente da Câmara e mesa diretora. Sr. Presidente. Com a eleição e posse da nova mesa diretora da Igreja Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá, que vossa excelência preside, vimos por meio dessa parabenizá-lo. As felicitações ficam extensivas aos vereadores da mesa diretora e demais vereadores. Queremos afirmar que nos regurgijamos pela eleição e que estamos a dispor para podermos levar ao bom termo a administração municipal com harmonia entre os poderes executivo e legislativo. Ensejando o melhor êxito desta equipe governativa recém-impossada, em prol dos nossos queridos munícipes. Ficamos à disposição sempre que necessário e dispomos-nos, atenciosamente, prefeito municipal Hilário Repic. Mensagem número 001 barra 2017. Encaminho ao projeto de lei complementar número 001 barra 2017, que institui a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Santa Maria de Etibá, Estado do Espírito Santo e das outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá. Senhor presidente, senhores vereadores, na data de 02 de 02 de 2005, portanto há 12 anos foi sancionada por este prefeito a lei complementar número 772 barra 2005, que consolidou a estrutura administrativa municipal, ainda vigente, mas bastante alterada por leis posteriores. fazendo-se ajustes pontuais no decurso deste tempo. Três mandatos se passaram e a velha lei restitui ao tempo. Estudos realizados na fase da transição do governo municipal indicaram a necessidade a ser implementada uma nova estrutura administrativa municipal, demencionando-se as reais necessidades da prestação dos serviços públicos à população santa-mariense. ao longo destes 12 anos o município cresceu muito e a demanda pelos serviços públicos aumentou, proporcionalmente ao crescimento. Por outro lado, os serviços educacionais, os serviços de saúde, os serviços assistenciais, os serviços ambientais e os sistemas de controle orçamentário, financeiro, contábil e transparência administrativa. Em especial, sofreram significativas alterações impostas por leis federais, as quais o ente municipal obrigatoriamente se subteve exigindo a reestruturação administrativa, viabilizando-se tecnicamente o cumprimento das novas normas reglamentadoras. A máquina administrativa pública, que se revela cada vez mais técnica, exige profissionais qualificados para o desempenho das respectivas funções, com remuneração adequada aos níveis de exigências das atribuições definidas para os cargos públicos. O incluso projeto de lei complementar, submetido à análise, discussão e deliberação desta Igreja Câmara Municipal, propõe a fixação de 16 secretarias municipais. Foram reduzidas 5 secretarias e uma controlaria geral interna. Conjunto que integra o quadro administrativo e operacional, com 141 cargos comissionados, qualificados pelo anexo 20 e distribuídos por secretarias e pela controlaria, conforme a disposição do texto legal e nos organogramas respectivos que visualizam cada uma das secretarias municipais e a controlaria geral interna, conforme o anexo 1 do artigo 18º. A estrutura administrativa planejada e analisada tecnicamente é projetada para atender o momento presente e aquele futuro do nosso município. Isso quer dizer que os cargos previstos não serão providos imediatamente, mas são tão somente quanto efetivamente necessário a prestação de serviços com aproveitamento, preferencialmente de servidores do quadro efetivo, como recomendado pelo estatuto dos servidores desse município. O quadro de servidores efetivos da Prefeitura de 30 de 12 de 2016 era de 1.084 servidores. Os cargos comissionados fixados por lei são 141. Isto representa um percentual de 13% compatível e isolável para uma administração moderna, racional e eficiente, do porte do nosso município, representando econômico aproximadamente do número de 7 e no máximo de 30% em relação aos cargos. O provimento do cargo comissionado serão sempre do conhecimento público, pelo próprio ato da nomeação e do portal de transparência, instrumento que permite a qualquer cidadão o acesso à informação de todos os atos do gestor público. O prefeito subscritor declara para todos os efeitos da lei de responsabilidade fiscal que as despesas decorrentes desta lei têm dotação na lei orçamentária em execução neste município fiscal de 2017, bem como os recursos financeiros decorrentes. declaro ainda, sob a pena de lei, que os gastos com o pessoal obedecem aos limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal, cujo controle será feito mensalmente pelos órgãos de autoria e controladoria do município, substituídos, substituídos pelas informações do órgão fazendário. Assim, esperamos que esta Igreja Câmara Municipal acolha este projeto de lei complementar e, após análise das comissões permanentes, seja discutido e deliberado pelo plenário para sua implementação no início da gestão 2017-2020 do nosso município de Santa Maria de Getibá. Na oportunidade, renovo a vossa excelência e, por seu intermédio aos seus ilustres pares, a expressão do meu elevado apreço e destinta consideração. Atenciosamente, prefeito municipal Hilário Reppke. Interrompo a leitura do expediente, que compara com muito respeito convidar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Hilário Reppke, para que ele tome assento à mesa neste momento. Peço ao seu secretário que continue a leitura do expediente. Mensagem número 002, barra 2017. Encaminho projeto de lei que dispõe sobre alteração do anexo 1º da Lei Municipal, número 1800, barra 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar sessões de pessoal ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. A sua excelência, o senhor vereador Adilson Spindla, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei atende à solicitação do juiz de direito diretor do Fórum da Comarca de Santa Maria de Getibá da elevação do qualificativo de estagiários e serem cedidos pelo município ao Poder Judiciário. Acerva-se que referido o pedido baseia-se no número decrescente de demandas judiciais ajuizadas na comarca, bem como no interesse público da prestação judicial celer-se e eficaz. Solicitamos a vossa excelência que seja o incluso projeto de lei tramitando em regime de urgência, com fundamento no artigo 48, 1º da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Getibá. Faço o oposto na certeza de contar com o vosso apoio de nós, vossas excelências. Na aprovação da inclusa, prospositiva, prospositura, aproveito o ensejo para expressar o número elevado e a preço dos destintos em consideração. Atenção, prefeita municipal, Hilário Henrique. Mensagem número 083, barra 2016. Encaminha razões do veto à emenda substituta ao projeto de lei número 070, barra 2016. A sua excelência, o senhor vereador... Hilário Henrique, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Senhor presidente e senhor vereador e vereadores, comunicamos a vossa excelência nos termos do parágrafo 1º do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal, o veto integral ao substitutivo do projeto de lei número 070, barra 2016, dispondo sobre a sessão de estagiários ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Com cumprimentos, firmamos-nos atenciosamente, Eduardo Estu, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 01, barra 2017. Reduz a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. O prefeito municipal de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Título 1º dos objetivos. Artigo 1º. A estrutura administrativa da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo, fica reduzida e organizada nos termos da lei complementar objetivando manter e criar órgãos internos necessários à execução dos serviços com eficiência, manter e criar cargos públicos necessários à implementação dos trabalhos e controles, fixar as atribuições e responsabilidades dos servidores, 2º. Explicitar a estrutura organizacional e hierárquica. Estabelecer os requisitos básicos para os provimentos dos cargos. Título 2º. Da organização administrativa. Capítulo 1. Dos órgãos da administração. São órgãos que compõem a estrutura administrativa da Câmara Municipal. 1º. A controlaria geral interna. 2º. A diretoria geral. 3º. A secretaria administrativa. 4º. A secretaria jurística. 5º. A secretaria legislativa. 6º. A tesouraria e recursos humanos. 7º. Departamento de informática. 8º. Departamento de almoxarifado e patrimônio. 9º. Departamento de edições. 10º. Assessoria parlamentar. 11º. A coordenaria dos serviços gerais. 12º. A coordenadoria de recepção e protocolo. Artigo 3º. São órgãos de apoio à presidência. 1º. O gabinete da presidência. 2º. Assessoria de transportes. Capítulo 2. Da controladoria geral interna. Artigo 4º. A controladoria geral interna é órgão que integra a estrutura administrativa da Câmara Municipal, subordinada diretamente ao presidente da Câmara, com as atribuições constantes do artigo 2º. Inciso 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 1464, barra 2012. Parágrafo único. As exigências para aprovimento de cargo de controlador geral internos são adequados fixados no artigo 9º da Lei Municipal nº 1464, barra 2012, da Diretoria Geral. Artigo 5º. A Diretoria Geral é um órgão vinculado diretamente à presidente da Câmara Municipal, que tem como atribuições o planejamento, a coordenação e a execução e o controle das atividades desempenhadas pela Secretaria Administrativa, Secretaria Jurídica e Secretaria Legislativa. Artigo 6º. Em especial, supervisionar a execução das tarefas executadas pelos demais servidores. Orientar a presidência no registro e controle dos processos legislativos. supervisionar o controle matrimonial, as ordens de compra de materiais de serviço, acompanhar os procedimentos licitatórios, supervisionar a contratação dos recursos humanos e os atos administrativos pertinentes, além de outras atividades correlatas aos órgãos. Parágrafo único. Parágrafo único. O cargo comissionado e diretor-geral será provido, preferencialmente, por servidores efetivos da Câmara Municipal, sendo necessária a comprovação da conclusão do ensino médio. Parágrafo único. Apoiar e orientar a presidência, os componentes da mesa diretora e os vereadores nas sessões plenárias, estabelecer o roteiro para a condução das sessões plenárias, requisitar recursos, realizar as despesas de pronto pagamento e prestar contas e, finalmente, executar outras tarefas afins solicitadas pelo presidente ou pelo diretor-geral. Parágrafo único. 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 emissão dos relatórios periódicos para informação aos superiores e prestação de contas, nas épocas próprias, tendo ainda o planejamento, a coordenação, a execução e o controle do acervo dos recursos humanos, com um registro nas fichas funcional e individual do servidor, atos de nomeação e posse, documentos pessoais e certidões respectivas, preparação das folhas de pagamento com os respectivos demonstrativos, elaboração do cálculo das retenções do imposto de renda retido na fonte, contribuições previdenciárias, fundiárias, sindicais e consignações em pagamento, com as respectivas guias de recolhimento, a Fazenda Pública Federal, aos Institutos de Previdência, INSS e IPS, barra S. Santa Maria de Atibá, C. Sindicatos, entidades bancárias e outras emissões, de certidões de tempo de serviço e contribuições, além de outras atividades correlatas. Parágrafo único. O cargo de tesoureiro e recurso humano será provido, preferencialmente por servidor efetivo, sendo necessária a comprovação da conclusão do ensino médio. Sétimo. Do Departamento de Informática. Artigo décimo. O Departamento de Informática é um órgão vinculado diretamente à Secretaria de Administração, que tem por atribuições o planejamento, a coordenação e a execução e o controle das atividades de informática, com o processamento e armazenamento, consistente nos dados, a segurança dos arquivos e digitações, reprodução de textos e atos de legislação municipal, a interligação da rede de informática no âmbito da Câmara e aquela externa, através do provedor contratado para a interligação da internet e demais atividades correlatas. Parágrafo único. O cargo de chefe de Departamento de Informática será provido por profissional com conhecimento comprovado em informática, sendo necessária a comprovação da conclusão do ensino médio. Sétimo. Oitavo. Do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio. Artigo décimo primeiro. O Departamento de Almoxarifado e Patrimônio é um órgão vinculado diretamente à Secretaria de Administração, que tem por atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades inerentes, a guarda e a conservação de materiais de consumo, com regime de entrada e saída dos materiais, emissão dos relatórios, a apuração dos estoques, solicitação de compra de produtos, com antecedência mínima de 90 dias, para viabilizar os processos licitatórios, cadastramento em todos os bens e imóveis pertencentes à Câmara Municipal, inclusive veículos com o controle das garantias dos fabricantes e revisões periódicas, controle dos seguros dos veículos e prédios pertencentes à Câmara Municipal e outras atividades correlatas. Parágrafo único. O cargo de chefe do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio será aprovido por servidor mediante a comprovação da conclusão do ensino médio. Do Departamento de Edições, artigo 12º. O Departamento de Edições é um órgão vinculado diretamente à Secretaria de Administração, que tem por atribuições o planejamento, a coordenação e a execução e o controle das atividades inerentes ao apoio à Presidência e à Mesa de Diretora para a captação, geração, produção, edição e finalização de áudio e vídeo para a transmissão das sessões e festividades via TV Câmara e Internet, inclusive de eventos públicos nas comunidades do município e de Santa Maria de Getibá, Espírito Santo e outras atividades correlatas. Parágrafo único. O cargo de chefe do Departamento de Edições exige comprovação da conclusão do ensino médio, com conhecimento na geração e transmissão de imagens e textos. Da assessoria parlamentar. Artigo 11º. A assessoria parlamentar é um órgão vinculado diretamente à Secretaria Legislativa, que tem como atribuições, atribuição ou planejamento, a coordenação e a execução e o controle das atividades parlamentares exercidas nos gabinetes dos vereadores, internas e externas, com supervisão e o controle da casa, cada um dos vereadores, competindo-lhes a elaboração da agenda diária dos vereadores, atendimento ao público do gabinete dos vereadores, a elaboração de ofícios, a organização dos arquivos e da acervo das atividades exercidas pelos vereadores nas comunidades e outras atividades correlatas. Parágrafo único. O cargo de assessor parlamentar será aprovido por indicação do vereador respectivo, sendo necessária a comprovação da conclusão do ensino médio. Da coordenadoria do Serviço Geral. Artigo 14º. A coordenadoria do Serviço Geral é um órgão vinculado diretamente à Secretaria de Administração, que tem por atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades inerentes à limpeza, conservação e manutenção das dependências físicas da Câmara Municipal, apoia a organização e o evento e outras atividades correlatas. Parágrafo único. O cargo de chefe de coordenadoria de serviços gerais será aprovido mediante comprovação da conclusão do ensino fundamental. Da coordenadoria da recepção e protocolo. Artigo 15º. A coordenadoria de recepção e protocolo é um órgão vinculado diretamente à Secretaria de Administração, que tem por atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades inerentes ao atendimento ao público, com registro nas presenças e encaminhamento para a presidente, gabinete de vereadores ou órgão de administração da Câmara Municipal. Registro e entrada de documentos, atuação de processos, seleção e encaminhamento aos órgãos destinatários, controle da transmitação dos processos pela ordem numérica sequencial, reprodução de documentos por cópias, apoio à organização de eventos e outras atividades correlatas. Parágrafo único. O cargo de chefe da coordenadoria da recepção e protocolo será aprovido mediante comprovação da conclusão do ensino fundamental. Do gabinete da presidência, artigo 16º. O gabinete da presidência é um órgão vinculado diretamente ao presidente da Câmara, que tem como atribuições o planejamento, a execução, a coordenação e o controle dos trabalhos da presidência, a tramitação dos documentos e processos no gabinete da presidência, apoio à organização de eventos e elaboração e outro controle da agenda do presidente e outras atividades pertinentes à presidente da Câmara Municipal. Parágrafo único. Para o provimento de cargo de chefe do gabinete da presidente, é necessária comprovação da conclusão do ensino médio. da assessoria de transportes, artigo 17º. A assessoria de transportes é um órgão subordinado diretamente à assessoria parlamentar da presidente, tem como atribuições a condução, o controle, a manutenção e a conservação dos veículos pertencentes à Câmara Municipal. Parágrafo único. Para o provimento de cargo comissionado de assessor de transporte, é necessária a conclusão do ensino fundamental, além da carteira de habilitação nacional, CNH, categoria D. Título 3 do regime, capítulo 1. Artigo 18º. Ao órgão que integram a estrutura administrativa da Câmara Municipal, correspondem aos cargos respectivos, todos os de provimento em comissão ou de função gratificada. Artigo 19º. Os cargos de provimento em comissão são aqueles de livre nomeação e exoneração pelo presidente da Câmara Municipal. Parágrafo único. Parágrafo único. Os cargos de provimento em comissão deverão ser providos preferencialmente por servidores do quadro efetivo da Câmara Municipal. Artigo 20º. Os servidores ocupantes de cargo comissionado são regidos pelo Estatuto dos Servidores da Câmara Municipal. Lei complementar número 924, barra 2006. Artigo 21º. São contribuintes compulsórios da Previdência Social Oficial, ou INSS, os ocupantes de cargo comissionados, sem vínculo efetivo com a Câmara Municipal. Parágrafo único. São contribuintes do regime próprio da Presidência Social, ou IPS, barra Santa Maria de Etibá, os servidores efetivos, ainda que estejam no exercício dos cargos comissionados ou em funções gratificadas, tendo como base de cálculo para as contribuições, o vencimento básico e as vantagens permanentes do cargo efetivo. Artigo 22º. No caso de afastamento do trabalho de servidor comissionado ou de servidor efetivo, exercício de cargo comissionado ou função gratificada, por mais de 15 dias, por motivo de doença ou acidente, de qualquer natureza da Câmara Municipal, pagará os vencimentos e vantagens integrais dos primeiros 15 dias do afastamento, e no período subsequente do afastamento. A partir do 16º dia, completará o valor do vencimento integral ao servidor, efetuando o pagamento da diferença entre o valor do benefício previdenciário e aquele do vencimento base vantagens do servidor. Artigo 23º. Na implementação desta lei complementar, permanece inalterada a numeração da matrica dos servidores, alterando-se tão somente a nomenclatura dos cargos. Capítulo 2º. Capítulo 2º. Dos cargos nomenclatura, quantitativo, codificação e vencimentos. Artigo 24º. Ficam nominados, quantificados, codificados e fixados os seguintes vencimentos para os cargos comissionados. Controlador-Geral Interno, uma vaga, valor, R$ 7.200,00. Diretor-Geral, R$ 3.900,00. Uma vaga, secretário-administrativo, uma vaga, R$ 3.300,00. Secretário-legislativo, R$ 3.300,00. Secretário-judiciário, R$ 3.300,00. Chefe da Tesousaria e Recursos Humanos, R$ 3.300,00. Chefe do Departamento de Informática, R$ 2.500,00. Chefe do Departamento de Almoxarifá de Patrimônio, valor, R$ 2.500,00. Chefe do Departamento de Edições, valor, R$ 2.500,00. Chefe do Gabinete da Presidência, valor, R$ 2.500,00. Acessor parlamentar, R$ 1.956,00. Chefe da Coordenadoria de Serviços Gerais, R$ 1.437,00. Chefe da Coordenadoria de Recepção e Protocolo, R$ 1.437,00. Chefe da Acessoria de Transportes, R$ 1.437,00. Artigo 25º. Os funcionários efetivos da Câmara Municipal, quando nomeados em exercício de cargos comissionados, poderão optar pelo maior vencimento entre aquele de cargo comissionado fixado nesta lei e aquele da remuneração do cargo efetivo, correspondente ao vencimento básico e vantagens fixas, mais gratificação de 10%, 10%. Artigo 26º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2017. Artigo 27º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Santa Maria de Getibá, 24 de janeiro de 2017. Presidente Adilson Espíndola. Membros da meira diretora, Presidente Adilson Espíndola, Primeiro Vice-Secretário, Eumar Francisco Ton, Segundo Vice-Presidente, Primeiro Vice-Presidente, Eumar Francisco Ton, Segundo Vice-Presidente, Valdemiro Mandski, Primeiro Secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, Segundo Secretário, Joel Ponat. Projeto de lei complementar, número 01, barra 2017. Justificativa. A mesa diretora da Câmara Municipal, sobre a presidência do vereador Adilson Espíndola, cumprimento o artigo 37, incluso o segundo, terceiro, quarto e décimo da Constituição Federal, deliberou convocar servidores concursados para o provimento de cargos efetivos da Câmara Municipal. Com a nomeação e postos dos servidores efetivos, verificou-se a necessidade de ser alterada também a estrutura administrativa da Câmara Municipal. Trabalho que foi realizado pela Contraladoria Geral Interna, estabelecendo-se os novos órgãos e quantitativos de cargos de provimento comissionado. Paralelamente à fixação dos cargos comissionados, foi feita uma reavaliação dos valores dos vencimentos compatível com as atribuições, complexidade e responsabilidade da cada cargo comissionado. Ainda nessa reavaliação dos vencimentos, foi ponderada a necessidade de adequação dos gastos públicos no enfrentamento da crise econômica, que afetou os entes públicos em todos os níveis, federal, estadual e municipal, considerando-se que, a nível municipal, já ocorreu a redução dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, bem como a remuneração dos controladores-geral interno da Prefeitura, sinalizando-se com isto, que também os cargos comissionados do Poder Legislativo devem sofrer redução compatível, objetivando-se alcançar a tão almejada a economicidade dos gastos públicos, em benefício de toda a coletividade. Feito essas considerações, a mesa diretora da Câmara Municipal reduziu os gastos comissionados de 38 para 27, com os vencimentos de cargos comissionados, sendo reduzidos de R$ 98.453,18 para R$ 63.746,66. Como ocorreu a redução do número de cargos comissionados e o provimento de cargos efetivos e alguns cargos comissionados, são providos por funcionários efetivos da Câmara Municipal. E efetiva e comissividade deve ser demonstrada na seguinte forma. Custo dos gastos com vencimento dos cargos existentes provido por servidores efetivos. Efetivos nomeados para cargos comissionados e comissionados. Lei atualmente em vigor, R$ 106.559,56. Custo dos gastos com vencimento dos cargos comissionados reduzidos, provido por servidores efetivos. Efetivos nomeados para cargos comissionados e comissionadas. Lei proposta, R$ 89.290,28. E como cidade real mensal, R$ 17.269,28. Economicidade anual, 13 meses, R$ 224.500,64. É também oportuno ressaltar que os cargos providenciários dos funcionários efetivos também é significativamente menor, menos 9%, sob o valor bruto dos vencimentos. diferença entre o INSS patronal de 20% e o IPS de Santa Maria de Adibá, patronal de 11%, resultando também em uma economia adicional para o erário público. Manter servidores efetivos. O presidente do Legislativo Municipal declara para os fins da lei de responsabilidade fiscal que as despesas com o pessoal provistas neste projeto de lei têm suporte na lei orçamentária em execução, bem como os recursos financeiros, mediante a transferência do décimo previstos na Constituição Federal. Com a expressão da vontade da mesa e diretora da Câmara Municipal, postulamos aos demais vereadores que acompanham o Egrégio Poder Legislativo Municipal seja acolhido e aprovado este projeto de lei para a necessária sanção do prefeito municipal, referendo-se, revertendo-se às economias propostas em benefício do equilíbrio das contas públicas e de toda a coletividade santamariense. A mesa diretora é o presidente Adilson Espíndola, o primeiro vice-presidente Elmar Francisco Tom, o segundo vice-presidente Wadmiro Mandzky, o primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, o segundo secretário Joel Pona. Interrompa a sessão para que os vereadores possam analisar o veto, os projetos e as comissões exararem os pareceres. Peço ao senhor secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça novamente a chamada dos senhores vereadores. Vereador Adair Lurto, presente. Vereador Adilson Espíndola, presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Rebke, presente. Clóvis Brown, presente. Elmar Francisco Tom, presente. Florentino Lauvers, presente. Hilário Benic, presente. Jean Jacques Lauvers, presente. Joel Pona, presente. Nelson Miltink, presente. Rogério Gunz, presente. Valdemiro Mandzky, presente. Havendo número legal, declaro novamente aberta a sessão. Coloque em discussão o veto à emenda substitutiva ao projeto de lei de número 70, barro 2016, que dispõe sobre a alteração do anexo 1 da lei municipal de número 1.800, de 15 de setembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar sessão de pessoal ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo de autoria da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação em Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvers, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 1, barra 2017. Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Legislativa de Justiça e Redação Final. Projeto de lei complementar número 1, barra 2017, que institui a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo, e de outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Conforme consta na mensagem, a lei complementar número 772, barra 2005, que consolicidou a estrutura administrativa municipal, ainda vigente, mas bastante alterada por leis posteriores, fazendo-se ajustes pontuais no decurso deste tempo. Ainda, de acordo com a mensagem, estudos realizados na fase da transição do governo, indicaram a necessidade de ser implementada uma nova estrutura. Em análise ao projeto de lei e de acordo com o parecer jurídico desta Casa de Leis, constatamos que não há óbice na apresentação do mesmo, considerando que a lei orgânica em seu artigo 72, inciso nono, que dispõe que compete ao prefeito prover os cargos públicos e como não observamos irregularidade, o presidente desta Casa de Lei poderá submetê-la à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de janeiro de 2017, presidente Eumar Francisco Tão, favorável, relator vereador Jean Jacques Laures, favorável, membro vereador Roval Divino Mansk, favorável. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 1, barra 2017. Câmara Municipal de Santa Maria de Tietibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, pareceu o projeto de lei complementar número 1, barra 2017, que institui a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Santa Maria de Tietibá, Estado do Espírito Santo e de outros providentes de autoria do prefeito municipal. Conclusão, o projeto de lei em questão propõe a fixação de 16 secretários e a controladoria geral interna entregando-se ao quadro administrativo operacional com 141 cargos comissionados, sendo alguns que serão providos ao aumento e alguns para atender o futuro. O prefeito municipal declara para todos os efeitos da lei de responsabilidade fiscal que as despesas decorrentes desta lei de dotação na lei orçamentária de 2017 e que os gastos com o pessoal obedecem todos os limites. Não havendo impedimento, sugerimos que seja posto em votação. Plenário, doutor Juliano Guilherme, 30 de janeiro de 2017, presidente Nelson Mirtin, favorável, relator Joel Ponert, favorável, membro Álvaro Roberto Gonçalves, favorável. Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mirtin, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar nº 1, barra 2017. Comissão permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer ao projeto de lei complementar nº 01, barra 2017, que institui a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Santa Maria de Tibar, Estado do Espírito Santo e das outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão, lido e analisado o texto do projeto e sua mensagem, concordamos que ao longo dos anos o município cresceu muito e a demanda pelos serviços públicos aumentou proporcionalmente ao crescimento, considerando ainda que os serviços públicos sofreram significativas alterações impostas por leis federais, viabilizando tecnicamente o cumprimento das novas normas regulamentares necessárias se faz a reestruturação administrativa conforme justificado na mensagem. Não havendo irregularidades, sugerimos que o projeto de lei seja colocado em votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de janeiro de 2017. Presidente, Hilário Beninck, favorável. Relator, vereador Nelson Mentinck, favorável. Membro, Florentino Laos, favorável. Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis para a leitura ao parecer ao projeto de lei complementar número 1 barra 2017. Câmara Municipal de Santa Maria de Chetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer ao projeto de lei complementar número 1 barra 2017, que instituiu a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Santa Maria de Chetibá, Estado do Espírito Santo e das outras providências de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão, constatamos que a Secretaria de Obras e Infraestrutura contará com assessoria subsecretária, gerente de obras, gerente de análise de projetos e gerente de fiscalização e a Secretaria de Serviços Urbanos contará com assessoria subsecretaria, gerente de parques e jardins, gerente de manutenção viária, coordenadoria de parques e jardins e coordenadoria de manutenção e limpeza pública, que se entregarão ao quadro de serviços, servidores do Executivo, confiantes de que esta nova estrutura servirá para o bom desenvolvimento dos serviços e proporcionar o bem-estar da população santamariense, sugerimos que o presidente desta Casa submetê-la em votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 30 de janeiro de 2017, presidente, Rogério Gomes, favorável, relator Clóvis Brown, favorável, membro Joel Pônus, favorável. Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Civicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária, vereador Valdevino Manske, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 1, barra 2017. Comissão permanente de agricultura, Civicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária, parecer do projeto de lei complementar de número 01, barra 2017, que instituiu em estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Santa Maria de Atibá, do Estado do Espírito Santo e da Rua dos Providentes, de autoria do prefeito municipal. Conclusão, a assessoria jurídica desta Casa de Leis, em seu parecer, sugere a manifestação desta comissão e após análise do texto do projeto e a sua mensagem, verificamos que, com a nova estrutura de todas as secretarias, em especial e de agropecuária, será possível uma melhor divisão das atribuições, objetivando a melhora na qualidade dos serviços que serão prestados aos santamarienses. Não havendo impedimento, sugerimos que seja submetida a votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 30 de janeiro de 2017. Presidente Jean-Jacques Laus, favorável, relator Valdevinio Mendes, favorável, membro Adair Lourdes, favorável. Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 1, barra 2017. Comissão permanente de turismo, indústria e comércio, parecer ao projeto de lei complementar número 01, barra 2017, que institui a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Santa Maria de Iquitibá, Estado do Espírito Santo e das outras providências, da autoria do prefeito municipal. Conclusão. O artigo 20 do projeto de lei em questão trata sobre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que dispõe-se dos seguintes cargos em comissão. em sua estrutura, um secretário, um superintendente, dois gerentes e um assessor. As atribuições conferidas e citadas secretarias são de suma importância para o nosso município, considerando que somos grandes potencial na área do turismo. Temos uma cultura rica e tendo uma estrutura de pessoal qualificada para desenvolver tais atividades. O município será beneficiado com festividades, incentivo, aquicultura e turismo e divulgação do município a nível estadual e nacional. Não havendo impedimento, procedemos à devolução do projeto para que o mesmo seja colocado em votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de janeiro de 2017. Presidente, Elmar Francisco Tom. Relator Adair Lourdes, Membro Arlindo Rêpe, todos favoráveis. Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Benning, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 1, bar 2017. Estado Espírito Santo, Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Pareceu ao projeto de lei complementar número 1, barra 2017, que institui a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Santa Maria de Gênesis, parte do Estado do Espírito Santo e das outras providências e autoridades do prefeito municipal. Conclusão, em análise ao projeto de lei, concluímos que as secretarias terão assessorias, superintendências, gerencias, sendo que atribuições atribuições deverão ser bem distribuídas para o bom funcionamento da casa e cada secretaria, em especial a secretaria do Meio Ambiente, que deverá se atirar em todas as políticas públicas e controle ambiental, elaborar plano de ação, promover educação ambiental, implementar estratégias e ações diretivas dentro dos outros ativitários. De acordo com o parecer jurídico, o projeto não tem irregularidade e nem ilegalidade, podendo, presidente, submetê-lo a votação. Plenário, doutor Floriano Gleim, 30 de janeiro de 2017. Presidente, Rogério Gomes, favorável, relator de Leibnick, favorável, membro, Florentino Laos, favorável. Senhores vereadores, o projeto de lei está em discussão. Cumprimento o excelentíssimo seu vice-presidente, vereador Elmar Francisco Tão, primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, saúde aos nobres colegas vereadores, Adair Lourdes, Florentino Laos, Clóvis Brown, Hilário Benning, Arlindo Ripke, Jean Jacques Laos, Nelson Mertink, Joel Ponert, Valdevino Mansky e Rogério Gomes. Cumprimento também a todos os nossos servidores do Poder Legislativo, servidores do Poder Executivo aqui presente, a Sofia Plosta, que aqui está, e em nome do doutor Luiz Mil, a todos os demais presentes nesta sessão extraordinária. Eu, em poucas palavras, senhores vereadores, eu cumprimento o excelentíssimo senhor prefeito e parabenizo a ele que encaminhou esse projeto de lei e pelas pareceres das comissões que já foram exaradas aqui pelos senhores vereadores, o projeto será aprovado. Eu quero parabenizá-lo pela essa nova estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal. Nós sabemos que não é uma estrutura pequena, não é uma estrutura pequena, é uma estrutura grande, mas ela é necessária para os andamentos dos trabalhos do Poder Executivo Municipal. Mesmo com essa estrutura, o prefeito Hilario Rep, ele teve o cuidado, senhores vereadores, de estar também economizando recurso público. Ele, inclusive, nesta lei, no ano passado, quando nós reduzimos o salário do prefeito, do vice-prefeito, os salários dos vereadores, nós votamos também o salário dos secretários municipais, que, pela lei, são considerados como agentes políticos. E lá nós aprovamos o projeto no valor de R$ 6.500, que seria o salário dos secretários a partir do exercício de 2017. E nessa nova estrutura administrativa, o salário do secretário também vai ser menor do que esse valor. Esse projeto aqui já foi analisado pelos senhores vereadores, já estava aqui alguns dias nessa casa. O prefeito também já reuniu com os vereadores ao apresentar esse projeto. Nós não vemos nenhuma ilegalidade. E eu só quero paramilizar o prefeito pelo cuidado que ele tomou, que com essa nova estrutura, nós vamos estar economizando mais recurso público do que se nós estivemos mantendo a atual estrutura municipal. Muito obrigado. Continua em discussão. Quero saudar o presidente dessa casa, o senhor vereador Adilson Spindler, e todos meus colegas vereadores. Não vou citar o nome, mas nós somos em 13 aqui nessa casa de leis. E a vocês que nós estamos prestigiando, funcionários da prefeitura, funcionários dessa casa, ao nosso doutor Luiz Mil, que é o nosso jurídico, não só ele, mas como temos mais na casa, mas foi um que elaborou esse projeto da nova estrutura, ajudou também o executivo nessa nova estrutura de cargos. Eu diria, sim, que é um projeto, sempre diria, político um pouco, porque todo prefeito sempre se preocupa de fazer um projeto, até porque há necessidade. quando o Hilário teve uma reunião com nós e reduziu os custos, os valores, isso, gostei, até reduziu o valor do secretário, também está preocupado com a Folha, mas eu também fico preocupado não só com os cargos comissionados que se criou aqui, porque a prefeitura tem um quadro de funcionários, mais de mil efetivos, então tem que se cuidar, doutor Luiz, de não contratar muitos comissionados e deixar de dar aquele reajuste para o nosso funcionário, porque não é só os comissionados que fazem uma prefeitura girar, não. Eu fui funcionário durante 18 anos, pedi demissão do meu cargo, mas eu sei como é que é. Um funcionário bem pago, ele produz. por isso que esse projeto aqui é importante, eu li ele hoje na parte da manhã, não tivemos aquele tempo, porque é um projeto de necessidade, até porque, doutor Luiz, porque eu conversei com vários funcionários e me disseram através desse funcionário e a primeira eles vão entrar na prefeitura, por isso que eu digo que é político, e não só efetivos. Então tem cargos aqui que tem pessoas esperando. aqui foram criados 60 cargos de gratificação, cargos valor pequeno, 20 de 400 e poucos reais, o valor está aqui, mas, como são muitas páginas, 20 de 600 e poucos e 20 de 800 e poucos reais. eu gostaria de pedir ao prefeito junto, aqui está o valor, 20 cargos de 850, 20 de 650 e 20 de 450. Mas espero que essas pessoas também, doutor Luiz, elas vão atuar nesse cargo. Não sei aonde vão colocar e eu, com meu trabalho nessa Câmara, vou pedir mais tarde um relatório dele não só aproveitar esse dinheiro e deixar um outro colega na mesma função, colegas vereadores. Vocês sabem do que eu estou falando. Por exemplo, bota dois motoristas e um vai ganhar 800 reais a mais e o outro não. Como que esse outro motorista vai produzir igual aquele outro? Então, a gente tem que ter calma. eu acho que funcionário tem que se tratar igual. Se tem um cargo comissionado, ele tem que exercer e fazer, produzir para isso. Seja uma coisa mínima, não sei aonde o prefeito vai nomear essas pessoas. Espero que ele nomeie todos, porque se ele nomear todos, ele vai ter problema com a folha. e você sabe que nós não podemos chegar no início de uma administração logo elevar uma folha de pagamento alta. Eu sei que tem muita gente precisando, tem muita gente pressionando o prefeito. Eu sei disso, eu não queria estar no lugar dele, porque todo mundo quer trabalhar, precisa trabalhar, mas o prefeito não é dono da prefeitura. A prefeitura é do povo, é um dinheiro público. Então nós temos que ter cautela, estamos no começo de uma administração, estou aqui para ajudar, mas dentro das possibilidades, peço aqui que o prefeito não está aqui mais, mas alguém vai transmitir para ele ou ele está ouvindo, de ter cautela e contratar um mínimo de pessoas, porque ele precisa dos funcionários principalmente. Eu sei que eu trabalhei lá, fui secretário durante três anos e seis meses e sei, você tem que valorizar o funcionário. Quando você está bem com o funcionário, o funcionário está bem com você. Então eu quero, realmente, meu voto já está aqui, favorável e vou votar favorável, confiando na administração do senhor Hilário e a sua equipe. estão em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da comissão da legislação, justiça e redação final, vereador Jean Jacques Lauves para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 2 bar 2017. Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 02 barra 2017 que dispõe sobre a alteração do anexo 1 da lei da lei número 1.800 de 15 de setembro de 2015 que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar sessão de pessoal ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. A lei Municipal número 1.800 barra 2015 autoriza a sessão de um auxiliar geral, três estagiários de nível médio e um estagiário de nível superior com ônus para o Poder Executivo. O Prefeito Municipal está propondo a alteração da quantidade da sessão de estagiários de nível superior de 1 para 6. De acordo com o parecer jurídico, o projeto de lei tem respaldo legal e não se encontra viciado pela ilegalidade ou inconstitucionalidade. Esta comissão opina pelo voto favorável e sugerimos que o Presidente coloque em votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de janeiro de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tão, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvers, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável. Convoco o relator da Comissão de Finança e Orçamento, vereador Joel Ponas, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 2, barra 2017. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finança e Orçamento, parecer ao projeto de lei número 2, barra 2017, que dispõe sobre a alteração do anexo 1 da lei 1.800, de 15 de setembro de 2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, realizando na sessão de pessoas do Poder Judiciário e Estado do Espírito Santo e autoria do Prefeito Municipal. Conclusão, conforme conta na mensagem, trata-se de atendimento solicitado pelo juiz de direitos diretor do Fórum do Camargo de Santa Maria de Itibá e Espírito Santo. O pedido baseia-se no número crescente de demandas judiciais ajuizados no Camargo, bem como o interesse público de prestação de serviços celere e eficaz. Os vencimentos de um estagiário de nível superior é de 75% do salário mínimo, não havendo ilegalidade nem irregularidade, somos pela aprovação e que o presidente submeta a opinião e votação no plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de janeiro de 2017, presidente Nelson Bittin, relator Joel Ponad, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis. O projeto está em discussão, senhores vereadores. Só para informar àqueles que estão acompanhando essa sessão extraordinária, esse projeto que ora nós estamos submetendo a votação, o Fórum de Santa Maria de Etibá está muito sobrecarregado com os processos que ali tramitam, tendo uma deficiência muito grande de servidores do poder judiciário aqui em nosso município. Esse projeto de lei propõe autorizar a sessão de estagiários e de uma servidora efetiva que há anos é cedida pelo município ao nosso fórum. Esta é uma contribuição que o município de Santa Maria de Etibá na administração do prefeito Hilário Arreio está dando ao poder judiciário que está aumentando o número de estagiários cedidos de quatro para nove conforme a lei já autoriza as despesas e os ônus serão por conta do município. dos servidores que serão cedidos ao poder judiciário aqui em nosso município. Em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da comissão de legislação justiça e redação final vereador Jean Jacques Laures para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 1 barra 2017 do poder legislativo municipal. Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá Estado do Espírito Santo comissão permanente legislação justiça e redação final parecer ao projeto de lei complementar número 1 barra 2017 que reduz a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá Espírito Santo de autoria da mesa diretora. Conclusão lida e analisada a proposição constatamos que esta não apresenta qualquer óbice considerando que a lei orgânica em seu artigo 34 estabelece que é atribuição da Câmara Municipal com a sanção do prefeito legislar sobre matérias e competência do município concernentes à criação transformação e extinção de cargos ou empregos e funções da administração pública assim como a fixação de sua renumeração e respectivos reajustes como não observamos irregularidade somos favoráveis na forma como redigido plenário doutor floriano guilherme 30 de janeiro de 2017 presidente vereador elmar francisco tom favorável relator vereador jean jax lauvers favorável membro vereador valdivino mansc favorável convoco o relator da comissão de finança e orçamento vereador joel ponet para leitura do pareceu ao projeto de lei complementar número 1 barra 2017 do poder legislativo municipal câmara municipal de santa maria titibá estado espirito santo comissão permanente de finança e orçamento parecer o projeto de lei complementar número 001 barra 2017 que reduz a estrutura administrativa da câmara municipal de santa maria titibá espirito santo de autoria da mesa diretor conclusão e análise do projeto de lei constatamos que o objetivo é proposto e a economicidade dos gastos públicos em benefício de todas as coletividades e as propostas reduzem os cargos comissionados de 38 para 27 havendo uma redução de vencimentos de 98 mil 453 reais e 18 centavos para 63 mil 746 reais e 66 centavos sendo economia real mensal de 17 mil 269 reais e 28 centavos anual incluindo o décimo terceiro de 224 mil 564 centavos conforme consta na justificativa o presidente do legislativo municipal declara para os fins da lei de responsabilidade fiscal que as despesas com o pessoal previsto neste projeto de lei tem suposto suporte na lei orçamentária em execução bem como os recursos financeiros mediante a transferência de dual décimos previstos na Constituição Federal Assim procedemos a devolução do projeto e sugerimos que o presidente submeta a invotação Plenário Dr. Fleirano Guilherme 30 de janeiro de 2017 Presidente Nelson Mertin com o relator Joel Ponad membro Alvor Roberto Gonçalves todos favoráveis Convoco o relator da comissão de educação cultura saúde e assistência vereador Nelson Mertin para leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 1 barro 2017 do poder legislativo municipal comissão permanente de educação cultura saúde e assistência parecer ao projeto de lei complementar 01 barro 2017 que reduz a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Santo Mertin Bar Espírito Santo de Autoria da Mesa Diretora Conclusão Lido e analisado o texto do projeto e a justificativa podemos observar que face as convocações dos aprovados no concurso público necessário se faz a extinção de alguns cargos de natureza efetiva e dispõe ainda sobre os cálculos da redução de gastos que vem de encontro com o princípio da cronicidade essa comissão analisou e como não há indício de irregularidades sugerimos que seja colocado em votação plenário doutor Floriano Guilherme 30 de janeiro 2017 presidente Hilary Beninck favorável relator Nelson Metin favorável membro Florentino Laus favorável convoco o relator da comissão de obras e serviços públicos vereador Clóvis Brown para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 1 barra 2017 do poder executivo perdão do poder legislativo municipal Câmara Municipal de Santa Maria de Chetibá Estado do Espírito Santo Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos parecer ao projeto de lei complementar número 001 barra 2017 que reduz a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Santa Maria de Chetibá Espírito Santo de autoria da mesa diretora conclusão em análise a proposta da mesa diretora desta casa de leis é considerando que não há ilegalidades nem irregularidades esta comissão sugere que o presidente submeta o projeto de lei à discussão e votação em plenário plenário doutor Floriano Guilherme 30 de janeiro 2017 presidente Rogério Gomes favorável relator Cláudio Brown favorável membro Joel Ponato favorável convoco o relator da comissão de agropecuária civicultura aquicultura pesca abastecimento de reforma agrária vereador Valdevino Manske para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 1 barra 2017 do poder legislativo municipal comissão permanente de agropecuária civicultura agricultura pesca abastecimento e reforma agrária parceiro do projeto de lei complementar número 001 2 barra 2017 que reduz a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá Espírito Santo de autoria de mesa diretora conclusão a assessoria jurídica dessa casa de leis em seu parecer sugere a manifestação dessa comissão após análise do texto do projeto e a sua justificativa verificamos que tem por iniciativa a redução de cargos visando a economicidade a adequação da estrutura face aos concursos com já foram convocados aos aprovados que o presidente coloque em discussão e votação plenário doutor Floriano Guilherme 30 de janeiro de 2017 presidente relator presidente Janjaxlaus favorável relator Valdevin Márcio favorável membro Adair Lur favorável convoco o relator da comissão de turismo indústria e comércio vereador Adair Lur para leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 1 bar 2017 do poder legislativo municipal comissão permanente de turismo indústria e comércio parecer ao projeto de lei complementar 1 bar 2017 que reduz a estrutura administrativa do município câmara municipal de santa maria de ativar espírito santo de autoria da mesa diretora conclusão de acordo com a lei orgânica municipal compete a câmara municipal com sanção do prefeito deliberar sobre a criação e extinção de cargos públicos foi justificada a necessidade de adequação dos gastos públicos diante da crise econômica que afetou os entes públicos em todos os níveis inclusive ao nível municipal não havendo impedimentos sugerimos que o projeto seja colocado em votação plenário doutor floriano guilherme 30 de janeiro 2017 presidente elmar francisco com relator adair lu membro adios pindola todos favoráveis arlindo perdão convoco o relator da comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável e segurança pública vereador hilário berne para leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 1 bar 2017 do poder legislativo municipal câmara municipal de santa maria de prato estado espirito santo comissão permanente turismo e comércio para ser o projeto de lei está errado aqui aqui está errado enquanto que a secretária do legislativo corrige o nome da comissão eu quero pedir aos senhores vereadores que na próxima segunda-feira a partir das 15 horas estará aqui à disposição de vossas excelências um fotógrafo para que nós possamos fazer a foto oficial do quadro para que nós possamos colocar lá os novos vereadores desse mandato então a partir das 15 horas o fotógrafo estará aqui para que possa fazer a foto oficial foi me solicitado também nesse dia de hoje para que nós possamos já definir o horário da sessão solene na festa do município então no final desta sessão extraordinária nós vamos então em conjunto definirmos o horário da sessão solene alusiva ao dia do município feita a correção então mais uma vez convoco o relator da comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável e segurança pública vereador Hilário Bene para leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 1 barra 2017 do poder legislativo municipal câmara municipal de santa maria de gente base está dispensando comissão permanente meio ambiente desenvolvimento sustentável e segurança pública parecer ao projeto de lei complementar número 1 barra 2017 que institui estrutura administrativa poder executivo municipal de santa maria de pato do estado espirito santo de outras providências de autoria do prefeito municipal está errado está errado interrompo a sessão para alguns minutos para que nós possamos fazer a correção peço ao senhor secretário que faça novamente a chamada dos senhores vereadores Adair Lourdes presente Adilson Espíndola presente Álvaro Roberto Gonçalves presente Arlindo Rebic presente Clóvis Brown presente Elmar Francisco Tom presente Clorentino Lauwers presente Hilário Benic presente Jean Jacques Lauwers presente Joia Opona presente Nelson Mirtin presente Rogério Gomes presente Valdevino Mansky presente Havendo o nome legal em nome de Deus declaro novamente aberta a sessão extraordinária peço desculpas a todos os nossos internautas que estavam acompanhando a sessão ela teve que ser interrompida bem como a todas as pessoas aqui presentes devido a um erro da nossa secretaria administrativa que já foi corrigido convoco o relator da comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável e segurança pública vereador Hilário Benic para leitura ao parecer ao projeto de lei complementar número 1 bar 2017 do Poder Legislativo Municipal Câmara Municipal de Santa Maria de Getipada de Estado de Espírito Santo comissão permanente meio ambiente desenvolvimento sustentável e segurança pública parecer o projeto de lei complementar número 1 barra 2017 que reduz a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Santa Maria de Getipada de Espírito Santo de autoria da minha diretora conclusão avaliada o projeto por esse tratar de uma iniciativa necessária e de acordo com o parecer jurídico desta Câmara que opina pela possibilidade jurídica de tramitação discussão e votação do projeto de lei por não vislumbrar nenhum vício de constitucionalidade e ilegalidade sugerimos que o mesmo seja colocado em discussão e votação plenária doutor Florento Guilherme 30 de janeiro 2017 presidente Rogério Gomes favorável relator Leibnico favorável membro Florentino Laubres favorável projeto de lei complementar número 1 barra 2017 do Poder Legislativo Municipal está em discussão cumprimento o excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão primeiro vice-presidente cumprimento o excelentíssimo senhor vereador Álvaro Roberto Gonçalves primeiro secretário todos os demais vereadores que compõem essa casa de leis todos os servidores aqui presentes todas as pessoas que se encontram ainda até nesse momento aqui presentes acompanhando essa sessão extraordinária bem como aos nossos internautas que nos acompanham ao vivo primeiramente senhores vereadores eu quero agradecer a compreensão de vossas excelências no sentido de aprovar esse projeto de lei complementar número 1 barra 2017 de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal essa não foi uma decisão fácil foi uma decisão difícil de ser tomada mas necessária necessária para os momentos que nosso país atravessa na questão econômica bem como nosso estado e com toda certeza todos os municípios do estado do Espírito Santo e por que não dizer do Brasil quem acompanha os jornais quem lê a gazeta lê a tribuna praticamente todos os dias tem matéria dessa natureza tanto as prefeituras como as câmaras municipais buscando o entendimento para diminuir os gastos aqui quando nós tivemos a primeira reunião onde que todos os 13 vereadores compareceram eu não adiantei sobre essa nova estrutura administrativa porque ela ainda estava sendo estudada e nós nos anos anteriores no ano passado nós estávamos quase atingindo os índices que nós podemos gastar com a folha dos servidores chegando em momentos até em 68% dos 70% que nós podemos gastar com a folha do repasse que é feito a esse poder legislativo municipal então eu tenho acompanhado isso tudo e eu tive oportunidade de falar lá na inauguração das novas instalações do nosso hospital Concórdia que nós já estávamos trabalhando com muita austeridade e que nós estamos tão atento a tudo que acontece no nosso município e principalmente seus vereadores trabalhando com muito cuidado no dia que aqui eu fui eleito como presidente dessa casa eu disse na ocasião que só o tempo vai dizer se valeu a pena votar em Andilson Espíndola para presidir esses dois anos essa casa junto com os colegas vereadores que compõem esse poder legislativo municipal essa nova estrutura administrativa do poder legislativo nós tínhamos 38 cargos comissionados devido ao concurso público que foi realizada pela gestão passada pelo então presidente Hilário Benning não havia mais a necessidade de nós estarmos nomeando os funcionários efetivos dessa desse poder legislativo esses novos funcionários e manter a estrutura administrativa que nós já tínhamos então não fazia sentido senhores vereadores de ter realizado o concurso público que a finalidade do concurso público é justamente efetivar o servidor porque um servidor concursado ele se torna mais barato ao erário ao município ao poder legislativo e isso que foi feito aqui pelo ex-presidente ele realizou o concurso público e coube a mim a ter o primeiro ato como presidente de nomear esses servidores para ocuparem aqui para fazer os trabalhos na condição de funcionário efetivo algum deles já se encontram aqui efetivados já estão trabalhando nos próximos dias nós vamos estar efetivando os últimos três funcionários ainda que faltam e assim eles serão apresentados aos senhores vereadores e por esse motivo também houve essa necessidade de reduzir então os carros comissionados como eu disse aqui de 38 passou para 27 nós vamos efetivar nove funcionários estamos reduzindo onze carros comissionados e mesmo esses carros comissionados que a mesa diretora está mantendo eu acredito que eles não serão todos ocupados e em sua grande maioria serão ocupados por servidores efetivos aqui dessa casa para que nós tenhamos ainda uma economia muito maior com a aprovação e que eu já estou muito tranquilo em dizer isso porque os pareceres que já foram exarados aí pelos senhores vereadores por unanimidade são favoráveis a essa nova estrutura administrativa do poder legislativo como aqui já foi bem falado nós vamos estar economizando 17.269 reais por mês isso no ano nós vamos estar economizando 224.500 reais mas a nossa pretensão é que nós consigamos economizar só na folha no período desses dois anos serão de 600 mil reais 300 mil reais por ano esse é o nosso objetivo de estar economizando só na folha nesse bienio 600 mil reais além disso senhores vereadores nós vamos estar tomando outras decisões também que vem a encontro da economia o ex-presidente e eu é muito oportuno que eu fale esse aqui agora o ex-presidente também já não usava mais o telefone celular na questão da economia eu já determinei que esses telefones celulares na sua grande maioria que sejam desligados seja cancelado esses telefones que o celular porque a presidência não vai usá-los além disso nós vamos estar atento também em tudo naquilo que nós podemos economizar na questão do combustível na questão dos veículos em todos os sentidos para que nós possamos dar um retorno em dinheiro ao município e que o município possa fazer obras e melhorias para o povo de Santa Maria de Etibá esse é o nosso intuito e eu tenho a certeza a convicção que é o intuito de todos os vereadores que compõem esse poder legislativo quanto mais aqui nós economizarmos mais melhorias terá o nosso povo de Santa Maria de Etibá e nessa nova estrutura eu me sinto mais confortável senhores vereadores para que nós possamos ter uma margem maior daquilo que é estabelecido na lei para que nós não tenhamos nenhum problema com o tribunal de contas do Estado do Espírito Santo então com muita alegria com muita felicidade que eu vejo essa aprovação desse projeto que não foi fácil tomar essa decisão vossas excelências podem ter certeza mas ela é necessária ela é oportuna e só o tempo vai nos dizer isso como que foi bom nós estamos aqui fazendo a nossa parte e volta a dizer tudo aquilo que nós pudermos economizar nós vamos economizar porque o município precisa dar melhorias para o nosso povo o nosso hospital precisa de recursos para atender melhor a nossa população então eu tenho convicção senhores vereadores que nós estamos fazendo a nossa parte muito obrigado continue em discussão senhor presidente senhores vereadores as pessoas que nos estão acompanhando na internet e também vocês que estão aqui presentes pois é senhor presidente realmente é um projeto importante que mexe com os valores dessa casa de leis talvez poderia ter sido menos que não tenho percentual mas assim analisando poderia talvez diminuir um valor menor depois como a prefeitura fez onde o secretário chega de 6 e 500 foi para 6 e os quebrados não sei o valor certo mas você como presidente tomou essa decisão só gostaria de dizer que aos funcionários e as pessoas que nós não participamos de elaborar esse projeto a não ser que outros vereadores participaram mas a gente viu a necessidade que o presidente disse e confiamos em você Adilson pelo que você já me disse e está dizendo aqui nessa casa eu só gostaria senhor presidente que você tenha que fazer essa economia junto com nós você fez o projeto com a mesa mas quem vai votar ou aliás nós já votamos favoráveis somos nós vereadores acho que para a população vai gostar só espero que você cumpra isso aqui não me contrato pessoas a gente está de olho se você começar a contratar não adiantou fazer economia aqui eu acho que não há necessidade entrou 8 efetivos aqui e também são capazes quero parabenizar eles que chegaram aqui alguns de município alguns de outros municípios conversando com eles e como você disse também na reunião que dentro dos efetivos tanto faz também os que entraram e os mais antigos todos tem capacidade de fazer o que a cama necessita eu fui presidente dessa casa por duas vezes Adilson e sempre fui muito bem acompanhado pelos funcionários sempre me deram todo todo o apoio então essa casa de leis tem pessoas competentes na área jurídica na área de secretarias é toda a área então eu confio muito nos funcionários e os que estão entrando aqui e vamos mostrar então para o Espírito Santo que Santa Maria poderia chegar onde eu cheguei como presidente nós chegamos naquela época era outra época chegamos a gastar 39% da folha quando eu fui presidente era outra época mas os funcionários afetivos eram os mesmos e você era presidente você era vereador junto comigo como Mazin também era mas os tempos mudaram e essa casa precisa de mais pessoas por exemplo temos uma TV Câmara aqui que acho que é muito importante então tem que ter mais funcionários sim para fazer um bom trabalho votei favorável e a maioria acho que foi favorável eu só gostaria de que levasse bastante a ser esse projeto e a gente está aqui para apoiar pela economia nessa casa de leis continuo em discussão eu volto aqui discutir esse projeto só para dar algumas informações complementares que eu acho muito importante eu disse aqui que dessa nova estrutura administrativa administrativa do Poder Legislativo Municipal em sua grande maioria serão preenchidos por servidores já efetivos dessa casa em sua grande maioria alguns cargos nosso entendimento que nós ainda nem vamos ocupá-los nesse mandato mas a sua grande maioria vai ser ocupado por cargos já efetivos do município e eles senhores vereadores assim que nomeados eles poderão decidir se eles vão manter o salário deles de efetivo ou se eles vão manter esse salário que aqui está sendo proposto desde que eles sejam nomeados aí eles vão ter o direito de 10% a mais em cima dos seus vencimentos que já é de direito deles do cargo efetivo mas eles só terão esse direito se aqui serão nomeados e vossas excelências poderão ter a absoluta certeza que o intuito é economizar e por isso que isso aqui está sendo proposto continuo em discussão em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado não havendo mais nada a tratar convoco senhores vereadores para a sessão ordinária no dia 6 de fevereiro de 2017 às 17 horas em nome de Deus está encerrado a presente sessão boa noite e em nome de Deus para o tinie de Nevada no dia 6 de fevereiro e aí Legenda Adriana Zanotto